Mudei para uma outra colônia Entrei para uma nova escola onde fiz algumas amizades Ao participar de uma excursão, uma tempestade gravitacional nos obrigou a entrar numa cápsula de emergência A cápsula se soltou do ônibus espacial Acabamos descendo num planeta desconhecido e belo Conheceu esse Natal Conheceu esse bairro Este cabelo Se mort'' Mas Ah 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 Planet Survival Planet Survival Episode de hoje. Finalmente conseguimos. Acorda! Acorda! Acorda, pessoal! O que foi, Howard? Ainda é cedo. Olha! Olha ali na frente! É só olhar. Eu nem acredito. Conseguimos! Que bom! Conseguimos! Após uma viagem longa e difícil, finalmente chegamos no nosso destino. No continente! Que lugar legal! Tchau! Puxa! Finalmente! Chegamos todos juntos e inteiros. É verdade. Agora ao continente! Eu sei que vamos conseguir. E eu não preciso me preocupar se eu cair na água. É mesmo! Você não precisa se preocupar em ser caçado por um peixe gigante. Cala a boca! Chaco, procura um lugar para a gente aportar, por favor. Tudo bem. Estamos aqui. Vamos ver o lugar mais conveniente. Tem um rio a dez quilômetros ao norte. Acho que é melhor subirmos o rio. Então vamos, pessoal. Que lindo! Nunca tinha visto nada igual. Só num parque de diversões. Que é artificial. Eu sei que é. O fato é que na nossa colônia, nós não temos a verdadeira natureza. Mais certo que um relógio, só o estômago do Hallett. Peraí, será que eu sou o único aqui que tá com fome? Ah, eu tô com fome. Tudo bem. Então, que tal almoçarmos agora, hein? Tá, vamos preparar. Ali, o que é que vocês acham da gente comer em terra firme? O quê? Chegamos! Que legal! Chegamos ao nosso destino! Não chacoalha mais! A gente precisa de ajuda! Ah, olha como você fala, hein? Vocês dois, parem de brincar agora! Sharla, me ajuda aqui. Nossa, ela tá brava. Tá. Ah, isso? Eu queria comer alguma coisa diferente, pelo menos dessa vez. Cai na real! Bobagem! A gente tem que comer de tudo! Atacar! Sharla, você virou uma selvagem! É mesmo! Se transformou numa pessoa bem diferente do que você era na escola. Vocês acham? Uhum. 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 Meus pais surtariam! Com certeza, eles iam ficar completamente doidos se me vissem agora. Sabe como são os pais da gente? Eles acham que eu ainda sou uma criança e sempre vão achar! Ah, os pais são assim mesmo. Na hora de pré-escola, minha mãe me perguntava toda vez. Já pegou o material? Não esquece a lancheira, hein, Xingo? E o que você queria? Você ainda é criança, Xingo. E vai ser por um bom tempo. Pois eu acho que eu sou menos criança que você. O quê? O que você tá querendo dizer? Nada não. Como é que é? Eu já disse, nada. Ah, por que você não aceita logo que é criança? O quê? É, aí eu vou acabar gostando mais de você, sabia? Ei, peraí, tem certeza disso? É claro que eu tenho. Meu pai e minha mãe. Legal, o computador está funcionando. Agora pode aparecer uma aeronave pra nos levar pra casa. Quem sabe pode aparecer também alguma pista a respeito dos pais do Waddle. Aham. Eu acho difícil. Tem também pequenas máquinas espalhadas que controlam o ambiente. Como que ramos da matriz? Deixa eu ver se entendi. Quer dizer que a gente pode simplesmente subir o rio? Com certeza. Por que a gente não aproveita e tira mais um dia de folga? Sabe o que que é? Eu ainda tô enjoado por causa do mar. Eu também continuo tremendo. É que a nossa viagem foi muito longa. Eu entendo. Eu também. Nossa, até parece que o chão tá tremendo. É mesmo! Tá tremendo mesmo! O quê? O que é isso? Nossa! Terremoto! Terremoto! Por que é terremoto? Sharla! Por favor, não se mexa! Ai, eu não consigo respirar! Parece que agora parou. Muito obrigada, Bell. E aí, você está bem? Uhum. Então é assim que é um terremoto? Escuta, Luna. Você já tinha passado por um terremoto? Algumas vezes no planeta onde morei. Ai, eu me lembro. Sai de cima, Tiaco! Eu acho que aqui tem terremoto. Aqui está tudo bem. Aqui também. Para não ter dúvida, checa de novo o Xingo. Boa ideia. Boa ideia. Está muito difícil achar alguma coisa para comer, não é? Howard! Eu preciso descansar um pouco. Mas a gente ainda não andou tanto assim. A gente não vai conseguir achar comida num lugar como esse que só tem pedra. Você que queria comer alguma coisa diferente. Lembra disso? Eu sei, Sharla. Levanta, vai. A gente vai achar alguma coisa para comer. Espera um pouco aí, vai. Impressionante. Ela ficou muito forte. Dá para comer isso? Se tirarmos os espinhos e cozinharmos, deve servir. Agora eu lembrei que minha mãe chegou a fazer isso uma vez. Luna? Tudo bem. Eu pego para você. Ei, espera. Me deixa ver. Não, eu não estou vendo espinho nenhum. Calma, está tudo bem. É mesmo? Aqui, viu? Eu vou te acertar! Alguém me ajuda! O que é isso? 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 Ai, ai, ai. Ai, eu pego. Vai continuar. Ei! Pessoal! Vem aqui para ver! É legal, né? Pintinhos! Que bonitinhos! Isso aí é um ninho, não é? Eu quero um para mim. Eu corri tanto atrás desse avestruz que eu quase peguei ele. Ele quase pegou você. Ai, a gente encontrou esses filhotes. Eles são tão bonitinhos que eu acho que eu vou ter que desistir, né? Aquela deve ser a mãe deles. É, e o outro, o pai. Acho que vocês têm razão. Ai, que droga! Corre, pessoal! Tá doendo? Não. Poxa, tá bem feio, hein? É melhor dar um jeito de desinfetar isso. Eu cuido disso quando voltarmos. Tá. Eu não entendo por que eles fizeram aquilo. Os avestruzes ficaram bravos. Mas eles só queriam proteger a família deles. É verdade. A família. A gente vai comer peixe mais uma vez. Ai, você reclama demais. Reclamo mesmo. A Luna tá fazendo uma salada. Ai, mesmo? E desde quando a Luna sabe fazer salada? Foi o que ela disse. Hum, uma salada. Faz muito tempo que eu não como uma salada. Ei, gente, onde está a Luna? Bom, ela falou pra mim que ia tirar uns espinhos. Uns espinhos? É, porque ela disse que achou uma planta que tinha espinhos. Bel, o peixe tá quase pronto. Eu vou atrás da Luna. Vocês podem começar a comer. Será que vai dar pra comer mesmo essa planta? Ah, eu não sei, mas a Luna disse que fica muito bom. Ah, eu quero experimentar! E aí, como estão as coisas? Tudo bem, eu já tô terminando. Você tá precisando de ajuda? Ah, que nada. Ei, eu posso te fazer uma pergunta? Quais tratos a sua mãe costumava preparar pra você? O quê? Sabe, eu perdi minha mãe ainda muito pequena. E nunca aprendi a cozinhar com ela. Então, eu não tenho certeza se um dia eu vou conseguir fazer isso. Do jeito certo, sabe? Mas eu acho que sempre vale a pena tentar. E aí, a salada tá pronta? Escuta aqui, Luna. Eu quero ser... Eu quero... Quero ser sua família. É isso mesmo! Eu quero ser sua família! O que quer dizer? Olha, Luna, eu não sei... Mas... Sei lá... Não sei como te dizer isso... Eu... Que engraçado! O que será que esses dois estão conversando? Acho que eu já sei. E aí, Howard, a salada já vem? O que é que foi, hein? Por que você tá rindo? Vocês sabem o que o Bell disse? O quê? Fala o que ele disse. Luna, eu quero ser a sua família. Imagina só! Repete isso, Howard. Ele disse... Luna, eu quero ser a sua família. O Bell disse isso pra Luna? E vocês sabem o que isso quer dizer, né? Acho que o Bell pediu... A mão dela! A mão dela? Não pode ser! Mas não é isso que ser a sua família significa? Então é isso mesmo? Costuma ser! O Bell gosta da Luna. Mas o que ela respondeu, Howard? Eu acho que não muita coisa. Tingo, o que é pedir a mão? Ah, pedir a mão significa... Vamos nos casar. Quer dizer que o Bell pediu a Luna em casamento. Ah, bom pra ele. É isso mesmo. Não entendi. Que bom! Que inconveniente! Hã? A gente está nesse lugar numa situação de vida ou morte! Eu acho que não é hora de dizer esse tipo de coisa! Por que que você está tão brava, Menoli? Eu não estou brava! Ah, não? E você, Menoli? De quem é que você gosta? Ah, como assim? É de quem? É de alguém. De quem é? Eu acho que eu sei. A Menoli gosta de mim. Ah, calma! Não precisa me olhar desse jeito! Ah, como será que está a minha garota lá na colônia? Sua garota? Tingo! Você também? E eu que pensei que você ainda era uma criança. As aparências enganam, não é? A gente patinava no gelo o tempo todo. Elas devem estar patinando como profissionais agora. Elas? É, eu estou falando da minha irmã e das amigas dela. Elas sempre me pediam para ir patinar com elas. Eu não acredito. Uma espécie de babá? Já chega de confundir a gente! Hã? O quê? Como assim? Pessoal! Demorei? Olha, lá vem eles! Olá, casal! O quê? Eu ouvi tudo, gente! Luna, eu quero ser a sua família! Você pediu a mão dela, Bel! Eu ouvi muito bem! A minha mão? Para com isso, Howard! Ei, espera aí! O Bel é mesmo um cara muito ousado, vocês não acham? Bel! Que beleza! Luna gosta do Bel também! Ah, para! Para! Eu gosto sim! Olha, aguarda um pouco para o Bel! Vamos comer? Não são bonitos? Os filhotes do lado do pai e da mãe! Deve estar muito quentinho lá dentro! Escuta, Luna! Eu... Não diga nada! Mas... Fique contente! O quê? Durante... Muito tempo, eu sempre pensei que estivesse sozinha! A Chaco me acompanhava todo o tempo! Mas eu ouvia vocês falando das suas famílias e me sentia muito sozinha! Um dia, eu tenho certeza que vou ter a minha própria família! Eu só consegui perceber isso hoje! Mas eu acho que ainda vai demorar muito tempo para isso acontecer! Me desculpe, Bel! Me desculpe, Bel! Está tudo bem! Está tudo bem! E agora todos vocês são minha própria família! Eu não estou mais sozinha! Não é mesmo? É isso mesmo! Uma grande família! É isso mesmo! Uma grande família! Ouviram isso? Uma bela história! Uhum! Eu acho que o amor é sempre bonito! É mesmo! Certo, Menoli? Por que vocês não param com isso? Parem de escutar a conversa deles! Ei! Desde quando vocês estão aí? Ei! Esquece! Não liga para isso não! Oh, Bel! Vamos voltar para lá e comer a sua salada! Ele está doido para comer! O quê? Fica quieto, Xingo! Luna! Eu estou cansada! Tudo bem, Adam! Já está quase escurecendo! É melhor a gente voltar! Uhum! Pode deixar que eu levo o Adam! Obrigada! Nossa! O rosto dele está quente! O quê? Adam! Está tudo bem com você? Ele está com febre? Uhum! Mas ele estava bem agora há pouco! O que aconteceu? Eu acho que é melhor a gente voltar para o barco! Isso! Ele precisa descansar! A febre dele aumentou! Não pode ser! O que foi, Adam? Adam! 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 Oitado do Adam ficou com febre por causa da Na Naam Maac em dentro dele! Para ele e Sarah, fomos para a ma Magnan Formadora de Ambiente mais próxima! Mais um robô em forma de bola está nos impedindo de entrar! Temos que salvar a vida do Adam! Por favor, abra a porta! Próximo episódio, por isso temos que ir! Música 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 Música